Música Meu nome é Sara Caires, eu sou artista visual e me formei pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Música O papel machê tem duas vertentes, ele tem a massa de papel machê e também tem a papietagem, que a gente chama como se fosse o segundo formato, onde você usa papel cortado e cola. Eu comecei pela papietagem, onde eu recortava jornais e colava camadas sobrepostas. Depois eu fui fazer um outro curso, onde eu aprendi a técnica do papel machê, que é a massa do papel machê, que você faz com ele picado, com cola e água. Eu sempre tive dificuldade na faculdade com escultura, em gesso, em resina, e eu queria algum material que eu me adaptasse com o meu desenho. E aí o papel machê, eu acho que foi, eu me encontrei. Eu queria aprender a técnica, né? E aí eu saí por aí procurando e viajando e vendo pela internet como é que eu poderia fazer. E acho que ele está numa coisa de descobrimento, assim, no meu caminho com o papel machê, porque o papel machê, ele me abre muitas portas, né? E aí eu acho que o meu trabalho se destaca mais no papel machê, porque além de trabalhar com escultura, eu trabalho com pintura e ilustração também. Música Eu gosto de criar personagens, né? Eles me aparecem intuitivamente, assim, quando eu desenho, e eu quero trazer vida pra eles, né? Eu acho que o tridimensional é bem legal, assim. Música Eu acredito que eles têm uma pegada mais lúdica, assim. Então, acho que isso vai pro imaginário. A pessoa pode olhar e imaginar ele numa história. Acho que tem uma coisa até lúdica infantil, sabe? Onde você lembra da sua infância e tudo mais. Música Tem o Alfredo, que sempre está comigo, ele foi a segunda peça que eu fiz. E ele sempre me acompanha, eu falo que ele é um marinheiro, que ele participou de uma exposição onde o tema era sobre ares e sobre mares. Eu tentava retratar um ambiente que a gente não vive, né? Que é o mar e que é o ar. E aí eu dou umas viajadas, assim, e crio esses personagens pra estar comigo nessas histórias. Acho que é como se eles fossem uma família, assim, sabe? Porque eles são identificados pelo estilo. Aí, tipo, a pessoa olha e já fala, acho que esse é da Sara, né? Então, eles são, tipo, uma família, assim. Música Quando eu entrei na faculdade, meu interesse era só pintura. E lá eu desconstruí muito, assim, o meu pensamento como de arte, porque a gente tem essa coisa muito renascimento, essa coisa perfeitinha, realista. Mas você pode... acho que o modernismo veio com isso, né? Desconstruiu tudo e tudo mais. E aí acho que isso amplia a sua capacidade até de produção, porque às vezes você se frustra muito no começo tentando imitar algum artista ou tentando ser como aquele artista. E aí você consegue descobrir o seu próprio estilo. Eu acho que foi isso que a faculdade me ajudou, assim. Me mostrando referências do que eu podia ser e me ajudando também na técnica, no desenho e tudo mais. Música Para serem fabricadas é muito diferente de um desenho e de uma pintura. Porque, assim, a escultura já começa no desenho. Então, tem o processo do desenho, depois tem o processo da escultura, da modelagem. E demora um pouco mais de tempo. E eu estou... Assim, a minha primeira exposição, eu fiquei três anos trabalhando nela. E eu expus em 2014, acho que já fazem quatro anos que eu não tenho uma exposição, uma individual nova, uma série nova. E o meu intuito agora é fazer uma exposição, uma série nova só de papel machê. Música Elas podem me encontrar no Instagram, no Facebook, é Ateliê Saracaires e também no YouTube. Porque eu tenho um canal, eu decidi criar um canal no YouTube para mostrar os meus processos e falar também sobre as curiosidades dos materiais que eu uso e tudo mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto